A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, mais um momento do nosso estudo, os ensinamentos de Paulo de Tarso. Não só o Paulo, mas todos os personagens desta obra do livro Paulo Estevam, tem muito para nos ensinar. Hoje, especificamente, nós estamos encerrando o capítulo 1 do livro. E é um encerramento, assim, muito significativo desse primeiro capítulo, onde eles estão em Corinto, o Josedeb, que é o pai de Gesiel, Gesiel vem a ser o Estevam no futuro, mas por enquanto ele é o Gesiel. Ele é judeu, é um senhor idoso, humilhado por conta da diferença da religião. Os romanos humilhavam bastante os judeus. E no passado, o governador da Acaia, tudo se passa na cidade de Corinto. O Licínio Minúcio, no passado, já havia feito uma atividade completamente ilegal, onde se apoderou, tomou algumas propriedades do pai de Gesiel. Então, ele estava, sim, sofrendo uma injustiça já no passado, e que só sobrou para ele uma pequena chácara. Isso aconteceu no passado. No momento, o Licínio Minúcio está de retorno a Corinto. Os soldados romanos que seguem o seu líder, que é justamente o Licínio, que é um homem indigno, é um homem imprudente, é um político corrupto. Então, acaba que os seus seguidores, os seus funcionários, acabam aí seguindo essa mesma trajetória. Continua humilhando os judeus, e mais uma vez, ali em praça pública, o pai do Gesiel, o Josedebe, é humilhado por esses soldados. Mas, mesmo assim, ele recorre à justiça local e vai ao departamento, lá da justiça pública, fazer a reclamação do que estava acontecendo. E, para surpresa dele, o que acontece nesse momento? Mesmo ele estando certo, ele foi punido. Então, foi retirado dele o único imóvel que ele tinha, que é a chácara, onde ele morava com o Gesiel e Abigail. Lembrando que, quando ele sai de casa para ir fazer essa reclamação, onde, do ponto de vista dele, ele tinha toda a razão, Mas, o Gesiel e Abigail, já conhecendo o mau caratismo do Licínio, falou para ele, pai, não vai, você vai reclamar, não vai dar certo, porque o camarada é mau caráter. E, mesmo assim, ele foi e, realmente, o Licínio, que é um homem corrupto, indigno, naquele momento, julgou que ele estava errado e tomou a chácara dele. E aí, vem o grande processo dele interior, de se sentir humilhado. E, dentro da humilhação dele, do orgulho, da vaidade inerente a todos nós, ele entra num processo de vingança muito grande. E aí, ele vai lá na propriedade do Licínio e coloca fogo. E, dentro daquele fogo, pega um incêndio enorme, onde o próprio Gesiel se comove e vai tentar apagar e cria-se uma confusão muito, muito grande. Óbvio que descobrem que foi o pai do Gesiel, que colocou fogo na propriedade. E, agora, nesse momento, que é justamente esse encerramento desse primeiro capítulo, é quando, agora, ele já, vendo quase que o Gesiel morre, né, tentando apagar lá o fogo da propriedade. E ele está percebendo a bobagem que ele fez, justamente por ele ter entrado nesse processo de vingança. Então, eles estão lá na casa e o Gesiel, ele está falando para o Gesiel, que foi ele que tocou fogo e tudo mais, e batem a porta e falam para ele, né, que o Emmanuel coloca aqui. Senhores, os soldados Enas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O pai do Gesiel colou a mão no peito apreço, enquanto Gesiel pareceu meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou, Deus nos proteja. Daí, há instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta, leu o mandato de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que Elisa esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçada aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. Josedel contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas, junto da casinha singela, em que tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção, dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. E ele diz, Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. E o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Bom, nós encerramos o primeiro capítulo aqui, com essa situação do que acontece um processo de vingança. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um texto sobre vingança excelente, que nós devemos estudar. Então, eu trouxe aqui, porque todo esse sofrimento, que essa família vai entrar agora, é um sofrimento que não estava no planejamento reencarnatório, algo completamente desnecessário de passar. E é isso que a gente tem que entender, que toda precipitação gera desastre. Toda vez que nós tomamos uma atitude, assim, de vingança, mesmo tendo razão, a probabilidade de dar errado e acontecer coisas fora do nosso controle, é muito grande. Esse livro, essa história, está aqui para nos mostrar. No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem o título Amai os Vossos Inimigos, no item 9, o Espírito Jules Olivier, ele escreve um texto chamado A Vingança. Olhe esse texto e vamos analisar as atitudes do pai do Gesiel. Ele diz assim, no Evangelho, A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentro dos homens. Então, para ser um dos últimos vestígios, é porque ainda é comum em todos nós. Então, cada um de nós tem que identificar dentro de si, quando se inicia esse processo de vingança. Porque nós precisamos estancar, porque a cada processo, a cada passo que nós damos rumo à vingança, a sobrecarga de sofrimento é maior. O retorno é grande. Ele continua assim, falando. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela, e dos Espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se proclama Espírita. Vigar-se é, bem o sabês, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega à vingança, cega e fatal, quase nunca se vinga a céu aberto. É o que aconteceu aqui, né? Ele quis se vingar, mas como é que ele foi se vingar? Às escondidas. Para a gente entender a intensidade do que significa um ato de vingança. No texto do Evangelho, ele continua. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo. Bastando para isso, a simples presença do desafeto, para que nele se inflame a cólera, a paixão e o óleo. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Que foi o que ele fez, ele esperou o momento da vingança, só que a vingança, ela deixa um rastro. Ele ainda fala, com esses costumes selvagens da vingança, parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar, será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema. Fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Essa é uma mensagem desse espírito, rogando para que nós, que já sabemos sobre os efeitos da vingança, para nós que já ouvimos Jesus falar, amar o inimigo, perdoar, para que a gente entenda esse processo e que cada um de nós seja vigilante consigo, para a gente parar. Tem uma frase na doutrina espírita que eu acho muito interessante, que é assim, não existe vítima inocente. Ou seja, as situações que nós passamos, ela é fruto de alguma coisa. Não existe 100% de injustiça. Quando há injustiça, nós às vezes não conseguimos entender, mas sempre há um motivo para acontecer. Tanto que aqui o próprio Gesiel, que consegue perceber isso, ele, nesse momento, ele fala para o pai ter resignação e ter calma. Por que ele está pedindo isso? Porque ele sabe que se aquelas dores estão acontecendo, elas têm um motivo. Só que, no caso desta família, as dores foram agravadas, foram aumentadas, pela imprudência do pai dele. Tem um texto da benfeitora Joana de Angeles, que eu gosto muito, que está no livro Rumos Libertadores. Ela diz assim, olha, que muitas aflições têm a medida que se lhes atribui. Aumentando-as, aumentando-as ou valorizando-as em face de uma atitude falsa ou decorrente da exigência de um mérito que, em verdade, não se possui. Os aflitos a que se referia o mestre são aqueles que, da tribulação, retiram bom proveito. Aqueles que encontram na dor um desafio para superarem-se a si mesmos. Os que se abrazam na fé ardente e sobrepõem-se às conjunturas dolorosas. Todos os que convertem as dificuldades e provações em experiências de sabedoria. Os que, sob o excruciar dos testemunhos, demonstram a sua fé e perseverança nos ideais exposados, porfiando fiéis aos compromissos abraçados. Os aflitos humildes e que se convertem em lições vivas de otimismo e de esperança. Eis os que serão bem-aventurados. Porque, após as dívidas resgatadas, os labores realizados, os testemunhos confirmados, serão consolados. Pela bênção da consciência tranquila no país da redenção total. Então, os aflitos são esses, são quando nós passamos pelas aflições, mas, como Gesiel fala aqui, com a resignação e com a calma. É desses aflitos que Jesus está se referindo. Porque, quando a gente fica nessas aflições, com os sentimentos de vingança, de raiva, de injustiça, isso traz uma inquietação muito grande e essa inquietação não serve para nada. Absolutamente para nada. Um outro texto da Joana de Angeles, do livro Oferenda, quando se comenta, né, fala-se que a Terra é um mundo de provas e expiações. Porém, muitas pessoas que nela vivem são relativamente felizes. O que é a Terra, afinal? Porque nós estamos vendo, na mesma família, o pai do Gesiel totalmente atormentado. E todos passando pelo mesmo problema. Mas o Gesiel e Abigail, tranquilos. Então, mostrando que é questão do ponto de vista. Porque se os três estão passando pela mesma situação, dois estão tranquilos e um está num desassossego muito grande, então, o que é a Terra quando se fala que é o lugar de provas e expiações? E a Joana, olha que texto maravilhoso que ela fala, que ela explica. E essa explicação serve para que cada um de nós escolha qual o estado mental que vai ficar passando pela Terra. Ela diz assim, olha, Há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória, contra o planeta que nos serve de colo materno, auxiliando-nos no processo evolutivo. Outras insistem que a existência física não passa de um purgatório infeliz, onde a lágrima e a sombra se unem, compondo um singular patética de desespero sem fim. Os que têm, porém, conceitos de tal natureza, encontram-se com uma visão deficiente da realidade. A Terra é o que dela temos feito, aguardando nosso contributo a fim de ascender na escala dos mundos. Escola de Almas é o anducandado eficiente, no qual adquirimos sabedoria e experiência viva. É um hospital abençoado em seja a recuperação da saúde do corpo e do espírito, mediante a terapia do amor e da beneficência. É um lar formoso, recebe os trânsfugas e auxilia-nos na fixação dos valores transcendentes, indispensáveis à felicidade real. Então, o tanto da aflição e como nós vivenciamos essa aflição, é que vai nos causar essa insatisfação muito grande. Portanto, que fique registrado na nossa mente esses conselhos aqui magníficos do Gesiel, quando ele fala para o pai, resignação e calma. Isso sim vai fazer a diferença no nosso bem-estar. E nessa nossa análise, nesta família, onde tem três pessoas, um no processo de vingança, inconformado, se achando muito injusto, e Abigail e o Gesiel na tranquilidade de saber conviver com pessoas indignas, em saber conviver com o inimigo, compreendendo a situação. E, mais uma vez, a Joana de Ângeles, ela, no livro Autodescobrimento, ela tem um programa, praticamente, praticamente não, é um programa com dez itens para que a gente tenha uma vida saudável. E aí, ela diz assim, olha, tudo quanto se tenha que fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso, no qual o improviso não tenha lugar, nem tão pouco arrependimento tardio, que foi exatamente a atitude do pai de Gesiel. Ele tomou uma decisão sem pensar, sem fazer um programa, né? E o que aconteceu? Nesse improviso, agora ele está arrependido. E agora o arrependimento é tardio. Então, só, mais uma vez, para fixar aqui na nossa mente o que a Joana de Ângeles fala. Tudo quanto se tenha que fazer, pensar antes, elaborando um programa cuidadoso, no qual o improviso não tenha lugar, nem tão pouco o arrependimento tardio. Tal programação estatuirá a necessidade de pensar com retidão, mesmo quando as circunstâncias e pessoas sugiram outra forma, imediatista e infeliz, portanto, favorecedora da consciência de culpa. Ou seja, tudo que a gente fizer, a gente tem que ver se aquilo não vai trazer uma consciência de culpa. Outro item. Ela dá dez itens. O terceiro, cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento a que todos estão sujeitos. Ora, todos nós estamos sujeitos a essas traições mesmo. E aí, outro item. Irradiar simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. simpatia e esperança, quando nós atuamos, nós realmente nos blindamos dos maus pensamentos. Muitas vezes nós desarmamos e paramos com inícios de grandes guerras, de grandes discursões, quando a gente se propõe a irradiar simpatia e esperança. Outro, usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de aventura, que estimulam a criatividade, a coragem e a perseverança no bem. Outro passo, banir, quanto possível, do comportamento a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos, quão irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos que envenenam o coração e enfrentam e enfermam a alma, transferindo-se pelos condutos do perispírito para o corpo, em delicadas como complexas patologias orgânicas. Olha só. E essas palavras sarcásticas, essas críticas ácidas, destrutivas, olha só, gente, adoece o corpo físico. Porque, como ela está dizendo aqui, isto envenena o coração e enferma a alma, vai até mesclando o perispírito para o corpo, porque quem pensa é o espírito e, com isso, nós ficamos doentes fisicamente. Ela aborda aqui esses dez passos, mas nós só falamos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. No próximo programa, nós já iniciaremos falando dos próximos quatro passos, que ela dá, mas fiquemos hoje, encerrando esse programa com a inspiração e o conselho do Gesiel, que será o futuro Estevam, quando ele diz resignação e calma. Muita paz para todos. Você ouviu, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz O que é isso?